Deus ainda opera milagres de cura na vida das pessoas? Existe ainda o dom de cura? Quem é que precisa ser curado? Você precisa de cura? Meu nome é Débora Santos, eu sou pastora aqui na Comunidade das Nações e nos próximos minutos eu vou ajudar você a entender verdades fundamentais sobre cura emocional, vida cristã, para que você amplie a sua visão sobre essa vida abundante que o Senhor tem para você. Esse episódio faz parte da série Primeiros Passos, que terá como tema Soso. Nós vamos ajudar a quebrar alguns mitos, alguns preconceitos sobre cura, salvação e libertação. Acompanhe, ative o sininho, entre no nosso canal e aprenda mais sobre esse assunto. Deus opera curas? É muito importante entendermos a relação que há entre salvação e cura. Aliás, a palavra salvo significa salos, íntegro, curado, restaurado. Todo o processo de salvação vai envolver regeneração. Por isso nós entendemos que cura, salvação e libertação são processos interligados. Significa que quando eu me converto, inicia-se também um processo de crescimento espiritual, que não envolve somente o meu espírito, mas a minha alma e o meu corpo. E esse processo visa alcançar o amadurecimento na vida cristã. Uma das coisas que mais frustra pastores, líderes, projetos no contexto eclesiástico é uma igreja com pessoas convertidas há tanto tempo, mas imaturas espiritualmente, que não sabem perdoar. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Que não sabem resolver as suas questões mais básicas, porque ainda não passaram por um processo de libertação. Entendemos a libertação do ponto de vista mais amplo. Tudo aquilo que nos impede de alcançar essa plenitude de vida com Deus. Ela se transforma num aprisionamento, num empecilho, para que nós possamos exercer o nosso chamado e cumprir o propósito para o qual nós nascemos. Apisarmos no nosso significativo lugar de serviço. Normalmente, quando se fala em cura, nós focamos muito em curas físicas. E nós cremos nessas curas físicas. Cremos que Deus é poderoso para regenerar células, para transformar processos de adoecimento em estágio avançado. Mas precisamos pensar também que, como seres integrais, muitas vezes, por causa de um trauma, de uma ferida, de medos, de perdas, coisas não saradas, nós vamos desequilibrando as funções bioquímicas do nosso corpo e vamos adoecendo. Por isso, nós entendemos que libertação também passa por rever a nossa história, rever as nossas vinculações, rever as nossas alianças. Quando nós nos convertemos, começa-se também um maravilhoso processo de regeneração. A decisão de ser curado é muito importante e deve fazer parte da decisão de caminhar ao lado de Jesus depois de nos identificarmos com a cruz. Quando Jesus pergunta ao paralítico que fica durante anos junto ao tanque se ele queria ser curado, é porque curar é algo que tem a ver com a nossa decisão, com a nossa atitude, com a nossa disposição de estarmos diante do Senhor para que, com os instrumentos adequados, a gente possa passar por esse processo de restauração. Nós entendemos que a igreja é uma comunidade terapêutica. Não somos um lugar para pessoas perfeitas. Entendemos que devemos funcionar como um hospital, às vezes como um pronto-socorro para ajuda imediata de alguma questão de crise ou mais grave. Mas temos que funcionar também como um grande hospital que oferece cura para questões que parecem cronificadas na nossa alma. Por isso, nós queremos equipar você para que você possa funcionar como agente de cura e libertação de vidas. Saiba que o Senhor não entregou nem a anjos o que nos entregou como corpo. É mesmo, é? Para que nós possamos edificar uns aos outros, curar uns aos outros, sarar uns aos outros. Esse princípio da mutualidade, de orar uns pelos outros, de ouvir uns aos outros, está colocado no Novo Testamento, muitas vezes. E muitas vezes como imperativo. É um convite para que nós possamos, como igreja, exercer esse princípio. Nós somos uma comunidade de cura, sim, e não abrimos mão disso. E sobre libertação, de início já gostaríamos de dizer, Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como diz Romanos 5, 1. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras. Nós cremos que a graça salvadora tem como garantia Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso que diz a sua palavra. Então, a garantia não somos nós. Esse pensamento seria religioso demais. Seria querer estabelecer uma troca com o Senhor. Então, há todo poder disponível para nós, para que sejamos libertos. Desde que eu me identifico com a cruz e eu me converto, então existe algo que é selado no meu espírito. A cruz é um ato pleno, acabado, perfeito. Mas inicia-se um processo. E esse processo tem a ver com a libertação de amarras do passado. Nós precisamos, como homem novamente nascido, nos despirmos do velho homem, para viver a vida abundante que o Senhor nos deixou. Por isso, nós entendemos que é necessário esse processo de renúncia, de rever antigas alianças, de visitar alguns traumas, medos e perdas, de modo que nós possamos estar realmente libertos. Porque, muitas vezes, isso abre portas para a atuação maligna. E nós cremos que, fechando essas portas, indo na raiz dos problemas, é que nós alcançamos uma libertação plena. Algumas alianças, alguns modos de vida, algumas atitudes e costumes, não fazem parte de uma pessoa que tem agora uma cidadania celeste. Então, nós cremos que é necessário passarmos por um mapeamento, por uma jornada de libertação, de padrões, de crenças, de vinculações, que não têm a ver com a nossa nova vida em Cristo. Se você quer se aprofundar mais nesse tema, e receber muitas bênçãos relacionadas à cura, libertação e salvação, eu creio que isso tem a ver com você. Então, acesse o nosso site. Nós preparamos um conteúdo único para você, através do trabalho das missionárias Dana e Tereza, do Ministério Soso, da Bethel Church. Nós vamos oferecer a você o que o Senhor entregou a elas, sobre cura e intercessão, porque sem intercessão não acontece esse processo, e libertação. Você vai ter oportunidade também de receber dois kits de livro. O livro Soso, Movendo Atmosferas e Vencendo o Medo. Maravilhoso, não? Não perca tempo. Participe e seja um agente libertador de cura, libertação e salvação na vida das pessoas, partindo de você mesmo. Esse é um dos vídeos da série maravilhosa de primeiros passos, Soso, para você. Você vai estar vendo aí algumas sugestões de outros vídeos, feitos por pastores e líderes da Comunidade das Nações. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho